É de belada, vocês acreditam? E será verdade que luta no corpo especial? É claro que é verdade, sim. Trance of the Black era uma vida retartada, se vocês querem saber. Ela era bem tipo de duas coisas, mas... Tão leitinha pra outras. Link? Eu agora não acredito que você teve a coragem de beijar naquele corpo ali, que não tem problema. É, mas para com isso. Não significou nada, não. Foi... Foi só uma maneira de terminar com isso. Mas quem veio aí? A turma dele, a turma especial. Mas todo mundo manda pau! Fender. Fender. Cheguei esse infarto, cara. Escreve. Eu gostei. Turma especial. Lá, 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 lá. Tomara que eu me der a sétima polarda com muita força. Pra depois me pedir desculpas com um beijo. Ei. Trace? Trace! Vai, que que é esse, menino? Tá bom, cuidado. Trace, esse jogo pode ficar violento. Por que pode ficar violento? Trace! 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 Ai, amiga, já bate. Nossa, eu tenho sentido tanto a sua bomba desde que você foi transferida pra quem me especial. Ei. Ei. Mas olha, não fica chateada. Pensa que o motivo disso é o seu cabelo que atingiu numa altura invadível. Mas todas as nossas amigas vão morrer de inveja e... Olá! Olá, Sweet. Essa é minha melhor amiga. Bem-vindo, tu. Eu acho que a gente já se conhece de algum lugar. Você tá sempre comprando chiclete, não é isso? Ei! Eu masco duas taxas por dia. Nossa, tanto chiclete assim deve exercitar os músculos da sua boca, Matinho. Oh, bonitão. É. E eu gosto de chiclete como todo mundo. Trace, querida. Trace, sabe o que eu vou pedir para um músico que talvez, tá? Talvez você possa ganhar qual? Trace, qual é? André, para com isso, menina. Sabe o seu problema, André? As suas espinhas maçam na alma. Eu peço, amor. Não é essa, amor? Só quero pegar suas bolas, Amber. Não cabece, meu nome. Não cabeças, seu nome. Acerta o chato, não é? Mas, gente, essa não é a terceira guerra mundial. É isso que você tem. Seja essa de uma partilha de parar. Os outros dispensados. Mas atenção, garotas. Hora do banho. Aquelas que tomarem banho vão ganhar do pontinho extra. Aaaaaah! Estamos sempre sentindo sozinha. Ai, tadinha da Trissi. Estou quase esperando. Vamos embora, hein, viu? Em... Isso foi muita maldade, espirro. Antes de ir embora, hein, o quê? Eu... Eu já estou indo. Estou te vendo. Embaixo aqui para o carro. Esses... 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 Você morreu! Eu vou chamar a finita. É! Eu vou com você. Tracy, Tracy, você está bem? Nossa, como você fica linda sem desmaiar Eu escuto o ensino Ai, meu Deus, fica Tá melhor? Ai, meu Deus, esteja onde eu estiver, não muda o canal Ai, que isso, você tem gente engraçada de falar, mas eu gosto disso Ai, primeiro, eu tô doente, mas olha, só conseguiu pegar Bandeiras, cotonetes e camisinha A camisinha, é meio bonitinha Ai, ele não é o máximo Nini, esse é meu amigo suíte E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? Melhorou O que você acha? Acabei de passar uma ameixão e na frente de todo mundo Ei, Tracy, eu acabei de ter uma ideia pra você sentir melhor É o seguinte, minha mãe dá uma coxinha, mas para a gente descansar O que você acha, já puta lá? Ha, 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 ha Eu também não estou me sentindo muito bem E será que eu poderia dar um limpa? Eu acho que pode continuar Ai, meu Deus, você não está com uma estrela, não é? Olha, eu acho que tem perigo, a gente tem perigo aí Então, o que você acha, gente? Eu acho que tem perigo aí Já que eu pensei que você tem que pôr O que você acha, não é? Não é? Vai imaginar que a gente não pensa Vai ouvir essa fantástica Como você acha que você acha Eu não sei o que eu não perigoso Mas eles enxergam soma minha cor E sem falar quem é ad Kaitaço Nós somos quase um time de melhor Eu vou com o sextinho Lá, quem tira essa voz Proveçar e ganhar Você é Deus da máscara escura de canções Se o meu esforço tem que acabar com o chocolate O ar de pura verdade Eu vou te contar, eu vou te contar Eu vou te contar É você que não aceita tudo e se todo o nosso salvador E sem você, é de um modo rindo do que viveu inteira se amou O nosso objetivo é só a razão Qual dirá que se achar de um travesão A gente não se abra, eu vou te contar Eu vou te contar, 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 eu vou te contar